Bom dia, pessoal. Uma alegria mais uma vez estar nessa casa com vocês. Me sinto realmente aqui na casa de um amigo, como disse o Adenal. De uns 50 anos para cá, por informações diversas que foram passadas pelos Espíritos, a Terra entrou num momento novo e um fator muito interessante passou a ser perceptível para a gente que é médium, para os dirigentes, para os pesquisadores do mundo espiritual. Houve uma maior densidade do astral no planeta Terra. Ou, em outras palavras, a vibração do nosso planeta, de alguma forma, se densificou. E isso é bastante fácil de explicar, porque uma boa parcela das mentes geradoras de uma energia muito pesada, que se encontravam no mundo espiritual já há bastante tempo, sem reencarnar, eles vieram para cá. E continuam vindo. Cada dia mais, em quaisquer pontos do planeta, essas almas continuam renascendo, porque isso é uma das muitas características do chamado período de transição do nosso planeta Terra de mundo expiatório e provacional para um mundo melhor de regeneração. É necessário que muitos desses mentores intelectuais do mal, dessas pessoas que se encontram de coração adoecido entre elas, acho que, de alguma forma, fazemos parte desse grupo num nível de desejo de melhora, estão vindo para a Terra. Estamos aqui, começamos a nossa caminhada. Quem vê a gente hoje trabalhando na doutrina, podendo fazer algo útil por nós e pelos semelhantes, não imagina, mas mesmo nós, muitos de nós, não todos, é claro, viemos desses pátios, desses lugares, dessas dificuldades do mundo espiritual e trouxemos conosco essa carga magnética. Com isso, o que que acontece? O astral da Terra, sobre certa ótica, ficou mais pesado nos últimos 50 anos. Ficando mais pesado, as pessoas adoecem mais, as pessoas têm um nível de emoção com uma oscilação maior, porque a força energética astral tem uma influência determinante sobre o nosso nível emocional. Você, às vezes, está numa paz interior muito grande, num determinado lugar e, de repente, uma carga de uma pessoa ou daquele próprio ambiente te toma e há uma alteração instantânea no seu campo emocional. Bom, não estou querendo assustar ninguém com isso, isso é uma realidade. As doenças aumentaram, as dificuldades para manter uma mente em serenidade aumentaram. Não é só por uma questão de vida social, da forma como nós nos organizamos, um planeta com mais gente. É também por esse fator de ordem astralina, energética e espiritual. Está tudo mais denso. Se você realmente está numa faixa de vibração, como a que nos encontramos aqui agora, positiva, você está num extremo de coisas boas. De repente, por um desvio do seu campo mental, por um descuido, você pode ir ao outro extremo, do 8 para o 80, rapidamente. É o que está muito claro naquela parábola do Evangelho do Samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. A gente está numa faixa vibratória boa e, de repente, escorrega para a faixa vibratória de Jericó, que é o mundo perecível, comercial, transitório. Então, estamos vivendo esse momento na Terra. O que isso tem a ver com o livro de Pai João de Angola? O livro de Pai João de Angola vem num bom momento, porque é um livro de autoproteção energética à luz da amorosidade. O que Pai João fala no livro é que, quando nós vamos procurar Deus na religião, quando nós vamos procurar os espíritos e a ajuda nos nossos tratamentos dentro da casa espírita, no fundo, numa abordagem psicológica, todos nós estamos procurando segurança, proteção. É o estado psicológico de quem deseja Deus. Proteção, segurança. Exatamente porque nos sentimos desprotegidos e inseguros. E, ao buscarmos a casa espírita, a gente vai com esse intuito. Tanto que é muito comum a gente ver, na nossa casa nós temos os tratamentos espirituais de saúde, quando as pessoas fazem lá as suas declarações, os seus desabafos. Eu vim aqui porque eu estou muito doente, eu estou com muita dificuldade, nada completa na minha vida, nada dá certo, nada se abre. E eu sinto que há, sim, uma coisa contrariando os meus desejos, os meus impulsos. Há uma busca muito grande de Deus porque as pessoas estão sentindo que elas estão sem amparo, estão sozinhas, estão tendo que dar conta de ser pai, de ser mãe, de ser profissional, de ser cidadão, de ser espírita e não tem quem olhe por elas. E, então, essa busca é muito intensa. E aí a gente vem para o centro espírita. Vamos supor, buscando uma ajuda porque a gente acha que tem uma coisa travando o nosso caminho. E, como de costume, por um hábito muito milenar da religião, a gente coloca isso para fora de nós. A gente coloca isso fora. A gente coloca que estamos tendo um opositor, ou, como é mais comum da gente falar, um obsessor, um imposto, né? Um ser que está prejudicando o nosso caminho, um entrave. E o livro de Pai João vai buscar exatamente trabalhar essa ideia. Pai João tem uma ideia muito interessante no livro que eu passei a divulgar. Nós, muitas vezes, quando buscamos proteção espiritual, a gente vai lá supondo isso que eu acabei de falar, que há algo contra nós do lado de fora. Uma vibração, uma energia, né? Um vizinho, uma pessoa que não gosta de você. Ele fala o seguinte, que a gente fica muito preocupado com essas coisas e descuida do seguinte conceito. Essas coisas só podem entrar, só podem pegar em nós, se nós tivermos a porta aberta para elas. Portanto, o que nós temos que aprender não é quem está fazendo, o que está fazendo e de onde que vem. O que nós temos que aprender é fechar a nossa porta, porque nos próprios próximos aí, mil anos, segundo ele, esse tipo de energia ainda vai existir na Terra e nós vamos ter que aprender a nos proteger dela. Se não for mil anos, pode ser menos, pode ser mais, mas é muito tempo. Então, seria muito inteligente da nossa parte, ao invés de ficar preocupado com o que o outro pode fazer com a gente, a gente aprender como se proteger. E é disso que esse livro fala. É um livro de um preto velho. Eu contava aqui para a Adenau, agora, é uma experiência nova para mim, como médium, apesar que essa entidade já me acompanha há mais de 30 anos, mas jamais imaginei um dia ele escrevendo. E ele escreveu, e dentro do texto, vocês que vão ter acesso ao livro, vão perceber que nós mantivemos o palavreado do preto velho. Eu sei que os baianos gostam muito dos pretos velhos, ele tem aquele jeitinho dele de falar, Muzanfi, o Vosmice, e nós, mesmo sabendo na editora que isso é um atentado lá, a nossa língua pátria, nós mantivemos o pai João na sua linguagem. Vocês vão ver o livro, está formatado desse jeito, e alguns termos até afro-brasileiros, que ele costuma utilizar ainda, nós demos os significados logo na frente, exatamente para não dificultar a leitura. E vocês vão sentir aquele preto velho que normalmente nós tomamos contato com eles dentro das nossas reuniões mediúnicas. Aquela entidade dócil, afetuosa, que dá colo para a gente. Não é isso que o preto velho faz? É a entidade que abraça, que tem sempre um recado de esperança, é um livro singelo, muito singelo, mas exatamente ele vai em cima do ponto. Ele vai tocar naquilo que nós mais estamos precisando nesse momento, que é como construir uma proteção energética, como construir uma proteção espiritual. Então, Fala Preto Velho é o nome do livro, Exatamente porque essas entidades vem cada dia mais rompendo no cenário espírita. Mesmo a contragosto, mesmo quebrando barreiras, eles cada dia mais vão mostrando que essa diversidade é muito bem-vinda. Que essa forma totalmente inusitada, criativa, original de ser dos pretos velhos, tem um lugar especial no coração humano, numa terra como a nossa, em sofrimento. Aquela simplicidade, aquela vibração de espíritos que se desapegaram, de muitas coisas em função da dor que viveram. Pai João de Angola, eu deixo isso claro na orelha do livro, foi um grande educador espanhol. Até hoje, na cidade, muito próximo de Madri, existe uma faculdade que ele fundou, e Pai João depois reencarnou como Preto Velho aqui no Rio de Janeiro, em Salvador, e em Recife também. As experiências de Pai João são por aqui. E aí, com a experiência dele, com o sofrimento da dor, do escravo, que nem todo preto velho foi escravo, mas Pai João viveu essa experiência por mais de uma vez, ele alcançou no seu coração essa grandeza espiritual, e vem trazendo os seus ensinos com essa forma singela e ao mesmo tempo profunda. São filósofos, os pretos velhos, filósofos da simplicidade. Eles conseguem, realmente, com palavras fáceis, dizerem coisas difíceis. Aliás, Dona Maria Modé Scravo, que prefaciou o livro, fala isso. Eles têm essa arte de dizer coisas difíceis de forma fácil. Porque é muito fácil você falar coisas de forma complicada, falar as coisas fáceis de forma complicada. E eles conseguem inverter isso aí. Eu vou fazer um apanhadozinho ligeiro para vocês, tá? Do livro, porque eu acho que a graça está realmente no contato com a leitura de Pai João. Só para vocês terem uma noção. Coloquei aqui sintomas de quem está sem proteção energética saudável, que nós chamamos de esponja ambulante. Não sei se vocês usam esse termo aqui, mas no meio espírita, isso é muito comum. Estou parecendo uma esponja, estou pegando tudo aonde eu vou, né? Tem lugares que eles falam parece que é uma vassoura, vai varrendo tudo. Existe isso, tá? São os saneadores de ambientes, né? Pessoas que vão pegando essas coisas mesmo e não precisa ser médium para isso, não. Vamos ver aqui alguns sintomas, tá? De quem está sem proteção energética saudável. Olha só. Repetição de doenças. Alergias e dores pelo corpo, principalmente a cefaleia, a dor de cabeça. Infecções cíclicas. Atração de pessoas com energias tóxicas. Atração de acidentes leves, moderados ou graves. Atração de conflitos na convivência. Fechamento para a energia da prosperidade. potencialização do sentimento de medo, entre parênteses ali, o pânico. A dificuldade de concentração, entre parênteses, inquietação. A baixa de libido. A dispefacia nervosa, conhecida gastrite. Fadiga crônica ou ausência de vitalidade intermitente. Evidentemente, tem muita gente que tem essas coisas, algumas delas, ou muitas delas, e isso necessariamente não tem a ver com desproteção energética ou com proteção energética. Eu coloquei aqui com base no que a gente tem visto dos casos que a gente atende na nossa casa espírita e que são pessoas que estão com uma baixa imunidade energética. que estão realmente com uma energia baixa e isso acontece. Esse caso aqui, por exemplo, nós atendemos um caso desse no nosso centro espírita. Atração de acidentes leves, moderados ou graves. Nossa, tem gente que está com uma energia ótima para acidente. Tudo acontece. Desde bater um dedinho na ponta da mesa até batida de carro e quebrar coisa em casa. tem gente que tem essa energia. E a gente fica procurando onde que está o encosto que faz isso com a gente. O encosto é a gente mesmo, entendeu como é que é? Nem sempre ele está fora. Essa energia pode ser sua. Existem pessoas, existe um tipo de energia que realmente atrai esse tipo de coisa. Desconjunta a pessoa no ambiente. Ela fica propensa a provocar vários acidentes, várias dificuldades e tem gente que é perseguida por isso. nós já atendemos numa situação como essa. E há determinados chakras, determinadas partes energéticas da pessoa que deixam claro o quanto que esses pontos são fundamentais para poder corrigir isso aí. Então, fique claro que se você tem uma dessas coisas não quer dizer que seja sinônimo de que você está desprotegido energeticamente, não. Isso aqui são algumas observações que a gente anotou com casos que a gente atendeu-nos na nossa casa espírita. Mas, você vai fazer sua análise pessoal e ir em cima disso aí e ver como é que você se sente em relação à sua proteção pessoal. O Pai João no livro tem um capítulo que eu acho fundamental para dar uma ideia desse trabalho que ele faz de proteção energética com amor, que chama-se Emoções Tóxicas e Obsessão, onde ele fala A maldade só pode ser produzida onde encontra fecundidade e consegue proliferar apenas onde encontra terreno fértil. É preciso um estado emocional para que haja obsessão e inimizade espiritual. Aqui nos planos espirituais de onde Nego Velho trabalha, está vendo o português aí? Tem estudo muito profundo sobre quais são os estados de sentimento que permitem aos adversários do bem colocarem magia, aparelhos, chips e outras bugiganga no corpo dos fios na matéria. Então, o que o Pai João está dizendo é que nos planos aqui mais perto os estudos apontam para cinco emoções básicas que permitem os processos obsessivos mais intensos, mais complexos, coisas que a gente já sabe na doutrina espírita, mas é muito interessante quando você analisa essa página dele sobre essa perspectiva, que é em função desse piso emocional, dessa base, desse alicerce que existe dentro de nós, que as nossas obsessões existem. Um parênteses sobre o tema obsessão. Como eu falei no início, nós estamos num momento em que o astral da Terra está com uma densidade incrível. Outro dia chegou uma pessoa muito aborrecida na nossa casa espírita que ele veio de um outro centro e eles falaram com ele que ele estava com obsessão e que ele queria que a gente observasse nos nossos trabalhos se existia obsessão mesmo. Eu falei assim, olha, meu filho, a gente pode até te passar nos trabalhos para olhar isso sim, mas eu vou logo dizer uma coisa para você. se você não tiver uma obsessão, fique sabendo, você vai ser a primeira pessoa do planeta que não tem. É verdade. Porque ele saiu aborrecido do ano do outro centro porque falaram que ele é obsidiado. E a dona Maria Modesto Cravo brincando com a gente nessa mesma noite quando foi olhar o rapaz disse assim, meu filho, ter obsessão hoje dá status, é chique, entendeu como é que é? para com isso de achar que não tem. E aí com aquelas colocações singelas que os espíritos costumam fazer de coisas que às vezes são novidades para nós que estamos em plano físico, eu passei a pesquisar nos livros e depois a indagar aos espíritos também, eu cheguei a essa conclusão que aquilo que Kardec coloca no livro dos médiuns é uma verdade muito grande quando ele estabelece níveis de obsessão e classifica a obsessão simples como algo muito tipo de todos que estão no planeta. E é verdade. Não tem como você não ter um nível de obsessão. A questão é que nós costumamos empregar essa palavra para designar uma pessoa que já está muito mal, que já está babando, que já está a ponto de ser internada para dizer que essa pessoa está num clima de obsessão quando na verdade a nossa relação com o mundo espiritual idêntico a nós ou um pouco abaixo de nós já é um processo intermitente, periódico de obsessão que pode se agravar. Difícil é saber quem não está nisso num planeta como se encontra o nosso. Então, admitamos que a gente está sempre fazendo sintonias que podem se intensificar, que podem se densificar, que podem depois, aí vem o conceito de obsessão, nos dominar. Isto é, como diz Kardec, a obsessão, o domínio que certos espíritos adquirem sobre certas pessoas. Aí sim, classificado naquele sentido mais literal da palavra, existe uma obsessão. Mas, vamos ver então que emoções são essas. Ele fala da culpa, da tristeza, do medo, do orgulho e da raiva. E essas emoções foram tidas pela religião e também pela cultura que se formou na nossa comunidade espírita como emoções ruins, como emoções ou sentimentos que nós devemos evitar. E, no entanto, a questão não é bem por aí. A questão é que todos nós sentimos medo, sentimos raiva, sentimos orgulho, sentimos culpa, sentimos mágoa, e são experiências emocionais típicas da nossa evolução espiritual no patamar em que a gente se encontra aqui na Terra. Então, negá-las, reprimi-las, evitá-las, fazer de contas que elas não existem, não é um caminho muito saudável para a nossa paz interior. De tal maneira que as literaturas tanto mediúnicas quanto de escritores, o Adenauer é um deles, vem tratando esse assunto com uma urgência muito grande para nós. A questão não era evitá-las, mas sim saber a função positiva e luminosa que cada emoção dessa tem dentro de nós. Eu tenho falado muito sobre isso. Primeiro, pelo bem que isso tem feito para mim. Como eu tenho focado a minha existência, o meu mundo emocional, o meu comportamento sobre essa perspectiva aí e como isso tem sido libertador e curativo para mim. E depois, porque eu vejo que nós aprendemos errado sobre isso, inclusive no meio espírita, de que nós não podemos sentir essas coisas e não é esse o caminho. Essas coisas têm que ser sentidas. Nós temos que fazer contato com todas elas. Nós temos que examinar o sentido luminoso que cada uma dessas emoções tem dentro de nós. E o Pai João faz uma viagenzinha nesse assunto de uma maneira singela, porém muito prática, mostrando que quando você, por exemplo, está aqui na culpa e essa culpa permanece muito tempo e você não sabe o que fazer com a sua culpa, ela se transforma num estado, estado de remortos. Uma coisa é emoção, outra coisa é estado emocional. há uma tendência de que uma determinada emoção vivida de forma repetida, sem que a gente encontre o seu sentido luminoso, ela se transforme num estado que toma conta da nossa vida mental e esse estado, olhem que está aqui na coluna do sombrio, ele passa a dominar a nossa vida interior e há pessoas que são perseguidas pela culpa uma vida inteira sem saber o que fazer com essa culpa. A mesma coisa, a tristeza. Quando nós não sabemos qual é o sentido educativo da tristeza dentro de nós, nós, então, vamos caminhar para um estado de revolta, que pode ser considerado também uma emoção, mas em determinadas criaturas acabam se transformando num estado. O medo muito prolongado, o medo que você não sabe qual mensagem ele está querendo dar para a sua alma, o medo que você sente todos os dias que ele está querendo dizer algo para você de bom para você poder avançar, mas que você não está sabendo decodificar a mensagem dele, se transforma num estado de insegurança. Talvez o estado emocional que mais nos leve em busca desse Deus, dessa proteção, desse amparo espiritual. O orgulho, quando você não sabe lidar com o orgulho para construir valores de estima, valor pessoal, equilíbrio na sua intimidade, esse orgulho se transforma num estado de arrogância. E a raiva? Quando você não sabe o que fazer com a sua raiva, não sabe qual destino libertador e curativo dar à sua raiva, ela se transforma em mágoa. Então, todos esses sentimentos foram colocados em nós para o bem. O próprio livro dos Espíritos Estudando as Paixões tem um trecho que lembra bem essa fala. O princípio que originou o mal foi colocado no homem para o bem. Só que com o tempo essas paixões nos consumiram e hoje nos dominam. hoje o nosso orgulho, a nossa raiva, o nosso medo nos faz muito mal mesmo, porque a gente não sabe como lidar com ele. Então, nós estamos falando de que por não sabermos lidar com as potências da alma, com as coisas que estão dentro de nós e que foram colocadas em nós para a gente poder crescer, elas estão nos prejudicando, estão nos fazendo mal e, portanto, é importante que a gente aprenda qual é o sentido luminoso de renovação de cada coisa dessa dentro de nós. Por exemplo, a culpa. O objetivo da culpa é rever suas crenças. Toda vez que você se sente culpado por alguma coisa, você vai perceber que nós aprendemos assim, eu fiz algo errado, por isso estou me sentindo assim, culpado, estou me sentindo mal. Mas o objetivo luminoso da culpa é rever crenças que você tem a respeito daquele assunto que faz com que você se sinta culpado. Aquele assunto, aquele acontecimento, aquele comportamento seu. Então, você vai poder, com essa visão luminosa da culpa, se libertar. Vamos contar um caso para clarear um pouco mais essa coisa de visão luminosa das emoções que nós aprendemos que são ruins dentro de nós, mas que não são. Eu estava num seminário falando sobre culpa e nesse seminário a mulher levantou e falou assim, isso que você explicou sobre a culpa é a pura verdade. Vou contar uma história minha para você perceber. Há dez anos atrás, eu tinha meus filhos com dez e onze anos e eu estava pensando em me separar do meu marido, que é um alcoólatra inventerado e não queria melhorar. E eu, principalmente com a visão espírita do casamento, da família, me senti muito culpada porque eu achei que ao me separar, aí que o meu marido ia acabar de realmente se desequilibrar. achei que os meus filhos nesta idade sem um pai não cresceriam de uma maneira saudável, sadia. Então, todas as coisas que eu acreditava naquela época me fizeram sentir culpada. E quando ela estava contando isso no seminário, já tinham passado dez anos do episódio. E ela dizia assim, hoje são passados dez anos desse episódio e veja você o que aconteceu na época. Eu me separei do meu marido e me senti extremamente culpada. Muito culpada. Exatamente porque eu achei que eu tinha que estar ao lado dele para erguê-lo. Aquela noção de karma que às vezes é colocada para a gente, que é um assunto que eu venho estudando e questionando bastante essa relação afetiva sobre a ótica do karma. E aí eu perguntei para ela, como é que você está hoje? Estou muito bem, Vanderlei. Veja o que aconteceu. Me separei do meu marido, me senti extremamente culpada, mas depois de três meses, ele arrumou uma outra mulher, começou a namorar com ela, metade da minha idade, e parou de beber para sempre. Maravilha, né? Que rec... Mas a coisa não parou por aí, não. E eu perguntei, e os seus filhos? Meus filhos hoje estão com 20 e 21 anos, respectivamente, muito em paz, muito bem, lidam muito bem com o pai, principalmente porque o pai parou de beber, ficou uma pessoa melhor. Então, você veja, eu com aquela culpa toda, né? Falei, exatamente. A culpa que você sentiu na época não é porque a sua atitude de separar era um erro. Nós aprendemos assim. A culpa estava dizendo, fulana, reveja o que você aprendeu sobre casamento, reveja o que você aprendeu sobre educação de filhos. Seus filhos podem crescer muito bem sem pai, depende de como você vai conduzir, se aprendeu o que não. Reveja essa coisa de separar a luz do espiritismo, que te colocaram na sua cabeça, que você tem um karma, tem que aguentar esse homem, colocar ele de pé. Gente, esse é um assunto adenal, que eu estou dormindo de cabelo arrupiado com ele, entendeu como é que é? Caso das minhas próprias descobertas, é sempre assim, né? Na medida que você vai fazendo suas próprias descobertas, você vai se libertando e também vai construindo novas ideias sobre o assunto. Olha, a gente vem nesse mundo com uma missão, salvar, sabe quem? Quem, gente? Hein? Quem que a gente salva de verdade? Quem que a gente ajuda de verdade? Hein? Nós mesmo, quando a gente dá conta, né? Porque quando a gente não dá conta, nem a gente, a gente consegue e ainda quer salvar o outro. Tem lógica nisso? Não tem. Lei de sociedade. Você realmente só vai progredir, que é outra lei do universo, nessa relação saudável, ajudando a construir com o próximo. Mas a nossa grande missão é com a gente. Se você salvar um monte de gente, entre aspas, porque isso vai ser muito difícil de acontecer, mas não te salvar, não te curar, não te libertar, tem alguma coisa errada nisso. Então, essa noção de karma ocidental é um negócio doentio e estão precisando inventar um remédio para isso. Uma injeção para a gente poder desenferrujar desse conceito. Porque ele traz uma culpa enorme. Você, às vezes, fica ao lado de uma pessoa por karma. Do tipo assim, vou aguentar esse homem alcoólatra até o fim da vida, porque se Deus quiser, na outra encadernação, eu não vou vê-lo nem pintado em quadro de ouro. Isso não é amor. A única moeda universal que liberta, cura e salva é o amor. Esse negócio de resgate de vida está muito mal contado. Você concorda, Daná? Está muito mal contado esse negócio. Isso está fazendo muita gente sofrer. O que resgata é o amor, não é a dor. O que eleva, o que cura, o que liberta. Então, você fica ao lado do homem, mas fica feliz com aquela coisa fedorenta, entendeu? Ame o fedorento. Agora, ficar por karma, você não vai ajudar a criatura em nada e vai se afundar também. E o que a gente está faltando é exatamente isso. Como é que você quer proteção, vivendo ao lado de uma pessoa, se você não sabe se imunizar afetivamente e emocionalmente dessa pessoa? Você ter um marido alcoólatra é uma prova muito dolorosa, principalmente se você não sabe lidar com essa doença. preparado para lidar com a doença já é duro, sem preparar então. Então, a questão do amor, da libertação, da cura e da culpa no processo passa por aí. Nossa, eu estou me sentindo extremamente culpado. O que vai ser dele? Se eu largar, o que vai acontecer com ele? Ele vai parar de ir no centro espírita. Se ele parar de ir no centro espírita, é porque ele não quer melhorar agora. Está ótimo o bebê para ele. Eu falo por experiências com filho, que eu tenho tido na minha vida. Filhos que às vezes dão problema, receberam a luz da doutrina, a luz da orientação. E a gente sofre extremamente por ver esses filhos, às vezes, fazendo coisas que não é o que a gente gostaria. E aí você tem que buscar ajuda, é para você, não é para os filhos. Porque muitos de nós chamamos de amor o seguinte, que as pessoas que a gente ama sejam como a gente acha que elas devem ser. E a maior prova de amor está exatamente em você saber que você tem um espírito ali e que às vezes ele não vai andar na sua trilha e que você vai ter que ter amor bastante com ele, do jeito que ele é, para poder fazer alguma coisa de útil para ele. Nossa, isso é um desafio. Amor passa por aí. Então, a gente está sendo muito chamado, eu estou sendo muito chamado a esse tipo de lição na minha vida, que aliás está me amadurecendo, assim, em horrores, do quanto que a gente sofre e acha que é amor. Do quanto que a gente pena pelas pessoas que ama e acha que é amor. Uma das coisas, por exemplo, que eu aprendi, se você ama alguém, você tem que estar muito bem para poder dar força para essa pessoa. Se você estiver mal, estiver sofrendo com a dor dela, você não está com autoridade suficiente nem força para fazer alguma coisa útil. A primeira condição, realmente, do amor é essa. Você estar de pé e dizer para o seu filho, assim, escuta aqui, criatura melequenta. Se você que recebeu o melhor quer o pior, fique sabendo de uma coisa, o problema é seu, já não é meu. Eu te amo, sou seu pai, vou fazer o que eu puder, mas você tem que honrar e responsabilizar pelas suas escolhas. Nossa, falar isso para muita gente é assim, frieza, é desumanidade, mas o amor passa por aí. Porque se você não estiver de pé com você, com uma visão é o seguinte, de que no fundo você só responde é por você. E aquelas criaturas que você estende a mão, que vieram como filhos, amigos, pessoas beneficiadas na nossa obra social, são instrumentos da caminhada, são irmãos de caminho, que você pode ser solidário, apoiar, orientar. Se você não tiver essa visão, que no fundo a coisa é com você, você não aproveita a noção kármica, num sentido mais divino e luminoso, e liberta, para libertar você próprio. Eu tenho tido informações do mundo espiritual, vou passar uma para vocês terem uma noção disso. Pessoas que desencarnam com casamentos falidos, frustrados, infelizes, e chegam no mundo espiritual, aquele jeitinho, né, dos mentores de falar as coisas. Aliás, eu acho que todo mentor deve ser mineiro, viu, Adenaldo? Porque eles têm um jeitinho fácil de falar as coisas, contorna, assim, tipo Chico Xavier, entendeu como é que é? E aí eles vão mostrar a ficha da pessoa, a moda mineira, e aí a pessoa chega lá, olha assim a sua ficha. Ah, então, eu quero saber tudo sobre aquele marido que eu aguentei. Aí está escrito lá assim, olha, a sua tarefa era aguentá-la até os 30 anos, dos 30 aos 65, você aguentou porque quis. Aí é que a pessoa morre de verdade outra vez do lado de lá. Esse caso que eu contei para vocês, o espírito me contou, a mulher veio me narrar a história dela, vai sair em livros mediúnicos no futuro. Desse jeito, eu ria enquanto ela escrevia, porque a história é muito engraçada e trágica ao mesmo tempo. E ela, hoje ela está bem, então ela debocha da bobagem que ela fez, né. Eu falei, Wanderlei, você imagina, eu fiquei ao lado daquele bucho, 35 anos, sem precisar, aí que eu morri mesmo, pedi internação do lado de cá, e aí essa coisa. Então, tem isso, né, tem experiências que a gente tem que viver temporárias durante a vida terrena. As histórias vão, né, minha mente vai voando para aquilo que, no fundo, tem tocado o meu próprio coração, as mensagens que eu mesmo preciso ouvir, né, e aí acaba eu fugindo um pouco do livro do Pai João. Mas o assunto é esse, é culpa. Às vezes, a culpa é que faz isso com a gente. Culpa não é amor. Culpa não é amor. Culpa é um sentimento, uma emoção, para você rever suas crenças. E a tristeza? O caso da tristeza é o seguinte, ela vem para você tomar novas posturas na vida. Você vem, acho que eu contei esse caso aqui da outra vez, eu gosto muito, porque ele ilustra bem a história da tristeza. Estaciona o seu automóvel aí na porta, vem para a palestra, ora, fica feliz, sai. Quando você chega lá, você vai procurar o seu automóvel, desmaterializou, entendeu? Levaram, né, afanaram. Você vai ficar bem tristinho, ficar muito feliz. As perdas causam tristezas, né? E aí, principalmente, quando você lembrar que não pagou, segura, aí a tristeza sobe mais um pouquinho, né? E você vai ficar infeliz. Vai ficar infeliz com aquela perda. Perdas, normalmente, causam tristeza. Mas se você não fizer um contato com a sua tristeza, depois de tomar todas as providências, não conseguiu recuperar o carro, não, a tristeza sobra. Essa é com você. Boletinha com a polícia, resgatar o carro com a polícia e tal, mas ver o que a sua tristeza quer te ensinar é com você. Então, depois de passar todas as iniciativas, a tristeza permanece. Se você não fizer um contato com ela para saber o que ela quer te mostrar, né, você vai continuar triste com aquela dor, aquele pesar no seu coração. A tristeza, ela vem para adaptar a gente à realidade. Se você que perdeu o carro, for ouvir o que ela tem para dizer, ela vai falar uma coisa desse tipo com você. Olha, vai se acostumando, porque nos próximos cinco anos você vai andar de busão. Vai se acostumando, porque você vai gastar nas minhas contas mais uns sete anos para juntar o mesmo dinheiro para comprar outro carro desse. Ou coisas desse tipo. Nossa, mas que recado que a tristeza tem? Sim, são os recados da realidade. A função da tristeza é adaptar você à realidade. Você está triste? Alguma coisa que você te desceu recentemente? Ah, fiquei muito triste com o que o meu chefe me falou. Faça contato com a sua tristeza e pergunte o que ela quer dizer para você. Ela vai te indicar uma nova postura. Ela pode dizer assim, todo mundo sabe que o seu chefe não presta, é só você. Que não. Às vezes ela pode te dizer uma coisa assim, todo mundo sabe que o seu chefe é estourado. Então você tinha que ouvir mesmo isso dele. Qual o problema? Então a função da tristeza é essa. Você não ouve que a sua tristeza tem para te dizer, vira revolta. Não ouve que a sua revolta tem para te dizer, vira depressão. Depressão passa por aí. Depressão é uma pessoa que não aceita a realidade da vida como ela é. Não aceita ter roubado o meu carro. Não aceita aquele chefe que fala as coisas comigo. E tem que aceitar? Talvez sim, mas dentro de uma perspectiva de realidade. E ao aceitar, aí sim você vai ver. Ah, quer saber? Não quero mais carro. Está ótimo andar de busão. Não quero mais carro. Está ótimo andar de metrô. Não quero trabalhar mais naquele lugar, porque eu acho que eu não mereço um chefe assim. E aí você toma uma decisão. Quando você está ajustado à realidade, você toma decisões em seu favor. E o medo? A função do medo é enfrentamento. Pessoas corajosas são as pessoas cheias de medo e que enfrentaram seus medos. Só isso. Qual a função do medo? Te mostrar uma coisa que você precisa realizar. Te mostrar uma coisa que ao enfrentar, você vai ficar bom em alguma lição da vida. Pensa numa coisa que você tem medo. Você está negando enfrentar isso. Se enfrentar, você ia desenvolver valores. Ia desenvolver habilidades. E sabe qual a grande novidade? Aquilo que você mais teme é sinal que você tem um talento escondido ali. É por isso que o medo é tão grande. Se você enfrentar, você vai ver que esse talento aparece. Então vocês estão vendo que são só coisas boas. E o orgulho? Ninguém constrói estima pessoal sem orgulho de si. A função do orgulho é isso. Solidificar um valor pessoal. Solidificar você com você mesmo. E a raiva? A raiva é a emoção que talvez dessas aqui tenha mais a ver com os assuntos que o pai João tocou no livro. A raiva é um sentimento que faz parte de um grupo de sentimentos que a gente pode chamar de sentimentos mobilizadores. Ou seja, sentimentos para você agir, se defender. Normalmente, quando a raiva passa no nosso coração, é sinal que você está se sentindo lesado por alguém. Ou por algo que está dentro de você mesmo em relação a essa pessoa. A raiva é um indicador de que há lesão. De que você está sendo depredado. De que algo não está te fazendo bem. Exatamente. A hora que ela acontece, a pergunta que você tem que fazer. O que é que eu preciso realizar, fazer, para me proteger deste assunto que está me causando esse mal-estar. Que a raiva, ela vai para o pessimismo. Ela vai para o mau humor. Ela vai variando. Ela vai abrindo outros caminhos no campo emocional. Que cria uma energia baixa e você entra em desproteção e baixa imunidade. A grande função da raiva, então, é isso. Mobilizar a sua proteção. Puxa, todo dia aquela pessoa fala isso comigo e eu me sinto ofendido. Me dá uma raiva. Então, a função da sua raiva é articular de uma forma criativa dentro de você uma defesa. Então, você tem que fazer contato com ela, perguntar a raiva, como eu me organizo para me defender dessa situação que me ofende? Como eu me organizo para me defender desse episódio que me agride? E por aí vai. Então, gente, eu fiquei só nessa parte do livro do Pai João, mas ele vai por vários caminhos. E eu queria encerrar contando uma historinha que está dentro do livro, que eu acho que é outra vertente do livro, que é sobre o amor, que o Pai João fala de um caso de uma senhora. É o capítulo 12, né? Estou descobrindo que não sou Deus, de uma mulher que desencarnou, mãe de família, espírita. E ela foi levada para o mundo espiritual. E a primeira coisa que ela queria era visitar a família depois que ela partiu. E foi proibida de fazer isso. Não autorizar a visita dela à família. E aí ela ficou muito revoltada. E sendo espírita, né? Aí que ela ficou mesmo... Porque o espírita dá muito trabalho no mundo espiritual, viu, gente? É. Os guias já me contaram que o dia que morre um espírita, eles tomam ansiolítico do lado de lá. Porque vai ter trabalho. Eles morrem e ficam tudo queixando. Eu conheci essa pergunta tal do livro dos Espíritos e aqui não é assim. A coisa não é desse jeito. E ela deu trabalho. Queria saber por que ela não podia visitar a família dela. Ela achou muito agressiva aquela atitude. E aí ela foi conversar com uma terapeuta do hospital, que esclareceu a ela que ela era uma mulher que sonhou o sonho da família. Controladora ao extremo. Dizendo a Mar, ela era uma mulher extremamente controladora e sonhou o sonho de todo mundo. E agora era a hora de deixar a família seguir o caminho deles. Sonhar os sonhos deles. Nossa, ela ficou muito chateada com isso. E depois, depois vocês vão ler no texto lá, ela foi preparada, preparada, com calma. Até que chegou num ponto, agora você vai ter que sonhar o seu sonho. Porque ao sonhar o sonho da sua família e dos outros, você deixou os seus. Então faça uma lista de coisas que você deixou no mundo físico e que você não fez. E gostaria de ter feito. E ela fez uma lista. E na lista estava lá. Cuidar de jardins. No livro, já tinha três anos que ela estava cuidando de jardins nesse hospital, no mundo espiritual. E é uma entrevista muito interessante, mostrando que amor não é por aí. Tolir os sonhos dos outros. Ao contrário, é ajudar as pessoas a descobrir seus sonhos e trabalhar em favor deles. Então são muitas as vertentes, os assuntos que Pai João trata no livro, mostrando que proteção energética, antes de tudo, ela vem com o amor real, o amor legítimo, o amor verdadeiro, o amor ensinado pelo Cristo, que é um amor realista. E não esse amor paixão, sentimentalista, ilusório que nós temos. E ele vai ensinando três ilusões, né, irmãs, inclusive, vem escrevendo sobre isso, do amor. Que amar não é você carregar a dor do outro. Que amar não é colocar alguém com maior importância do que você próprio. E que amar não é você responder pelos atos das pessoas que você ama. E ele vai viajando nisso, aprofundando esse tema. E são mensagens muito oportunas para esse nosso momento, para que a gente realmente possa trazer o Espiritismo para o coração. Onde de fato ele frutifica, onde de fato ele faz a renovação da nossa vida. E onde de fato, estando pessoas melhores no mundo, nós podemos colaborar para uma sociedade justa, mais amorosa, mais realista, mais pé no chão. E dar às pessoas que estão à nossa volta, algo para elas poderem também fazer o caminho delas. Essa é a mensagem do livro Fala Preto Velho. E espero que vocês, ao tomarem contato com o livro, possam se engrandecer, se alimentar espiritualmente. Assim como a gente tem tido essa felicidade na convivência com esse pai João, que se apresenta desse jeito, como um preto velho, mas é um grande educador. Eu perguntei no final do livro, fiz uma entrevista com ele, publiquei algumas perguntas. Por que o senhor continua falando errado, pai João? Por que o senhor continua aí de sandalinha, de moda africana? E ele disse assim, olha, enquanto tiverem preconceito dos negros na terra e de pessoas que falam errado, eu vou continuar assim para poder testar o preconceito dos outros. Então, eu acho muito interessante essa entidade. Tenho aprendido muito com o pai João e espero que também vocês, no livro dele, possam aprender. Obrigado, meus irmãos, que a minha bênção de paz que me envolve nesse instante seja multiplicada no lar de vocês, no coração de vocês. Que vocês possam regressar para casa mais em paz, mais feliz, terem um ótimo dia, um excelente final de semana. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos